Bom dia pessoal, eu hoje vou mostrar um vídeo, o aniversário do meu cunhado, o Vavá Tava muito bom assim, a minha família e vários amigos juntos Tava muito divertido assim, muita bagunça, muito divertido e eu vou mostrar E se você gostar do meu vídeo, você dá o like, ativa as notificações e compartilha Por favor, beijos! E aí Vai um recoginho para provar Eu faço o recoginho Mas é porque se for, não vale a porra Ah, a porra embaixo Eu estou espalhando ela para conseguir colocar ela Fala de novo? Deixa eu ver a sua internet Deixa eu ver a sua internet Fala de novo Eu vou roubar ali para você Fala de novo 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 Oi Só que o outro oito já aperteceu baixo também, abarmado, aí ele tá até um pouco mais. Aí ele fica até um pouco mais, então o outro oito pega aqui e sai. Aí ele fica a mão pintando a vez pra conseguir, ó. E a água, a gente vai agir. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. 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 Vem, vem, vem. Chegou mais gente aqui, na presta. Olha só. Vem. Vamos pitar. Esse arro todo é de aqui, tapão na mesa, deu com o pássaro e o pássaro. Tem um beijo, tem um beijo, tem um beijo. Tem um beijo, tem um beijo, tem um beijo. 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 Gente, canta o parabéns, noca, que nós queremos ir embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá de graça aí, ó. Pra vocês, festa nanantia querida, tudo é felicidade, tudo sou eu feliz. Uma manada! É pique, é pique, é pique, é pique, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora, é a hora. 5, 6, 6... 4, 7, 7, 8, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8. É 51, é etropia do Nadal. É pinga mesmo, pinga. É a hora, é a hora. Aê! Vai, vai, vai. Aê! Tem tempo, não. Tem tempo, não. A mão chega, não. A sua mão aqui agora. A mão chega, não vai ficar morre? A mão chega, pô. Será que a gente não acompanha isso? Só daqui o ônibus, não vai. Não vai pegar o Chaves. Só daqui o ônibus. Ah, e só quer dar um de Chaves? Então dá um de bom de Chaves. Ah, Jesus. Não vai pegar o Catião, não. Ele é bom de Chaves, gente. Não vai pegar o Chaves, não. Não vai pegar o Chaves, não vai pegar o Chaves. Não dá um beijinho, não dá nada. Nem bom de Chaves. Isso aí é bom de Chaves. Bora, bora. Não dá. 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 Quem só vai dar um beijinho? Mais um! 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 Ah, Waldir! Ô, chefezinho! É a correta a gente. Você é três tarde pra votar. É isso aí, ó.